A organização paramilitar é um crime baseado nesses termos. Me dirigi à delegacia para registrar esse crime, que foi, está sendo divulgado na mídia. Houve uma transmissão através de jornais, entre lindos, a Folha de São Paulo, como também a Globo News, que atestam através de áudio e vídeos, entre lindos, o áudio que foi divulgado. Esse áudio de mais de 30 minutos, onde o próprio Leonardo Avalanche revela como procedeu para chegar à presidência do partido, PTB. E ele, nas entrelinhas de sua própria revelação, diz sobre a participação do crime organizado, PCC. E é isso que eu vim denunciar. Solicitando que haja uma confrontação de voz para que seja revelada a autenticidade não só do vídeo, mas também da sua voz, do qual ele divulga que não reconhece. mais um fato que eu gostaria de salientar, que hoje temos um candidato a prefeito na cidade de São Paulo, de nome Paulo Maçal, que pede socorro para que limpe o PTB, que limpe o partido PTB e que a direção partidária procure não só para o federal, como para o Ministério Público, para a população de estar de fato. Nesse sentido, eu, Júlio César Clíderes da Cruz, cofundador do PTB, exercendo meu direito legítimo de filiado, vim a essa instituição e denunciei esse fato e peço esclarecimento para que apurados os fatos e eles sendo tidos como verdadeiros que o acusado e seus demais colaboradores respondem juridicamente de forma que o PTB saia limpo, porque até então 30 anos se passaram e nós tivemos envolvidos em nenhum lamassal como este, que hoje é essa campanha política do qual feriados, fundadores e dirigentes partidários se envergonham. Muito obrigado.